Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sobra os seus cabelos. Foi Deus, foi Deus que fez o avalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e o violão pra gente. Foi Deus que fez a gente, foi Deus que fez a gente, somente para amar, só para amar. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso. Foi Deus que fez o amor, foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sobra os seus cabelos. Foi Deus que fez o alvalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi, foi Deus A Capela Estupimiquins